Você que não tá nem aí pra guerra entre a Rússia e a Ucrânia, eu vou mostrar pra você como isso pode afetar o Brasil. Isso mesmo, até o pãozinho que você come pode subir de preço com essa guerra. Isso porque 30% do trigo mundial é produzido lá na Ucrânia e na Rússia. E vocês já sabem a lei da oferta e procura, né? Quanto menor a oferta, maior será o preço. Então já espere o aumento de preço de tudo que for derivado do trigo. Além disso, 30% dos fertilizantes utilizados na agricultura do Brasil dependem de alguma matéria-prima russa. Então tudo que for da agricultura também pode aumentar o preço. Petróleo. O petróleo também deve disparar com essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Além de subir o preço do combustível, que já tá caro, tudo que depende do transporte também vai acabar subindo de preço. Então basicamente todos os produtos vão subir de preço. Sem contar ainda os produtos derivados do petróleo, né? Que tem de monte. E com isso é formado uma bola de neve gigante e todo mundo sai um pouco prejudicado. Comenta aqui abaixo qual outro prejuízo você acha que o Brasil pode sofrer com essa guerra. Abraço. Abraço.